Fala galerinha, boa tarde, estamos aqui novamente nos encontrando hoje, fora do programado um pouquinho, a gente não tinha anunciado essa live até algumas horas atrás, em que a gente vai contar com uma participação mais do que especial, de uma pessoa que além de eu admirar, pessoalmente sou muito grato a ele, por tudo que me ajudou direto ou indiretamente na minha vida pessoal, na minha vida profissional até aqui, com certeza, uma pessoa que atravessou o caminho da minha família e mudou totalmente a maneira como eu e Camila passamos a conviver. E como eu dizia hoje mais cedo, a gente está fechando um ciclo, que a gente tem falado muito sobre essa questão aí, saúde e doença na vida da mulher e certamente que isso foi fundamental para reforçar a necessidade das mulheres, vocês que acompanham a página, se conhecerem cada vez mais, se entenderem cada vez mais e perceberem a possibilidade de serem mais livres e mais felizes de alguma forma, de abandonar maus hábitos de saúde ou novas perspectivas de tratar as eventuais doenças que você possa ter. Falamos muito sobre os métodos naturais e a perspectiva que eles dão, muito mais do que uma questão de planejamento familiar, mas uma questão de autoconhecimento e de transferir isso para o relacionamento. E hoje a gente está encerrando esse ciclo com o PQP, que foi sensacional a repercussão que deu até agora, a participação de vocês e hoje a gente dá esse passo adiante para começar a falar sobre novas coisas aqui dentro da página, ainda falando sobre saúde, sobre bem-estar, mas falando mais do que saúde do corpo simplesmente, mas falando desse crescimento pessoal que nos é necessário todos os dias. E para isso eu pude contar com esse presente incrível aí, com essa generosidade mais uma vez dessa pessoa que já fez muita diferença na minha vida, particularmente no meu casamento, na minha família e continuar fazendo indiretamente aí através de todo o conteúdo que ele continua gerando. E é com muito prazer que eu vou chamar ele para conversar com a gente aqui agora sobre essa questão da tem tudo a ver com aquilo, tudo aquilo que a gente tem falado, né? Até agora aqui na nossa página. Vamos ver se a internet ajuda aí. E aí? E aí, Felipe, beleza? Tranquilo? Beleza. Como é que tá? Tranquilão, tudo certinho. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu em algumas vezes já tive a oportunidade de te agradecer aqui na página não pessoalmente, né? Por tudo que você já ajudou aqui na minha vida e através da Camila e da tudo que você ajudou na nossa família de uma maneira geral. Mas hoje estou aqui diretamente podendo te agradecer para todo mundo aí o quanto de diferença que você fez na nossa vida. Muito obrigado mais uma vez e pela presença aqui hoje também. Você sabe que eu não tinha dito para ela, né? Que uma vez ela estava lendo lá o livro Terapia de Guerrilha aí ela chegou naquele capítulo que eu falo da engenheira que foi fazer Brown e isso aqui e tudo mais. E aí eu não tinha dito eu não tinha falado nada para ela que ela ia entrar no livro, né? Eu não falei nada. E aí ela quando veio lá ela subiu e mandou para o WhatsApp com um monte de coraçãozinho assim. Eu não revelei quem era, mas aí ela que se expôs lá porque ela é ela que falou aqui. Ela que se entregou lá. Não, ela ficou toda feliz. Muito obrigado aí pelo convite. Nada, eu que agradeço. Aham, era ela mesmo. Não, e até hoje assim a gente vê nitidamente a diferença que você tem feito na nossa vida até na questão do autoconhecimento assim meu e dela, da maneira como eu passei a perceber o nosso relacionamento. porque até então essa questão de temperamento para mim não existia. Eu sabia muita coisa da minha maneira de me comportar, mas eu não tinha organizado isso na minha cabeça. E a maneira de lidar com as pessoas e com as coisas de uma maneira geral, com as minhas circunstâncias, mudou completamente. E muito desse conhecimento veio através dela, né? Que eu chegava em casa, a primeira coisa, você viu a live do Itavo hoje? Eu falei, não, estava trabalhando. Viu que ele falou sobre isso? Eu falei, é... Óbvio, eu estava trabalhando. Exatamente. Eu falei, é... Depois de um tempo eu comecei a assumir. Eu sou meio que um melancólico e eu tenho que trabalhar nisso. E a minha coisa começou a mudar de alguma forma. Foi que nem ontem, eu gravei a live com o Paulo Pacheco, né? E aí, Paulo, você assistiu lá a live tal? Ele falou, pô, cara, confesso que não. Eu falei, óbvio, né? Alguém tem que trabalhar. Não dá para assistir todas as lives, né, cara? Exatamente. Hoje, esse ano até, finalmente, eu me organizei para participar do curso, né? Como entrou metido, na verdade. Mas em maio eu vou estar lá na turma aqui no Rio de Janeiro. Ah, vai? Vai, vou estar lá. É mesmo? A Camila ficou... Boa, boa. A Camila ficou morrendo aqui e falou... Ô, o Itavo me prometeu que é verdade aniversário e eu não fui ano passado, que eu estava grávida, agora você que vai. Então, eu vou falar com ele. Eu falei, Andra, calma, depois eu te conto. Tá bom, eu falo com ela depois. Eu falo com ela depois. Muito bom, Felipe. Muito bom, muito bom. Excelente. Mas hoje eu te chamei aqui, né, na verdade, para falar sobre alguns assuntos que muitas vezes são meio polêmicos e eu meio que me inspirei em algumas coisas que eu já tenho visto você falar por aqui. Eu vi um... Eu estava trabalhando também nesse dia, mas ainda consegui ver uma parte da live que você fez com a Andréia, que até já apareceu nos comentários também. Já dei um oi lá. Ela já fez... Eu já fiz uma live com ela aqui também. Isso. E a gente falou muito sobre essa questão do feminino e tal. E foi numa época em que começou a aparecer toda aquela polêmica inicial em relação às coisas que você falou sobre a submissão da mulher e tal, não sei o quê. E aí eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? Às vezes a parada fica tão polêmica porque as pessoas não entendem muito bem sobre essa questão, assim, o que significa. Muitas vezes a questão é de entender propriamente o que significa a palavra e, de uma maneira mais ampla, entender qual é o papel da mulher na sociedade como um todo, né? E aí eu acho que, à luz de algumas coisas que eu tenho lido, eu vi que é muito interessante essas reflexões sobre a força da mulher de maneira, de maneira, assim, mais ampla, né? A partir do momento que ela toma consciência de qual é a... De onde vem essa força dela, né? E quais são as características que a mulher precisa ter consciente ali mesmo do que que ela é, o que que ela aguarda, né? E transformar isso na sua força, né? E o que eu tenho lido, assim, em relação a isso é o quanto essa questão parece até meio causar um pouquinho de raiva, assim, nas feministas, de uma maneira geral, quando se fala que, de alguma forma, a mulher é o sexo frágil ou a mulher é mais fraca do que o homem em alguma... em determinado aspecto, né? Do como elas não conseguem entender isso, né? De como isso pode ser muito melhor aceito quando a gente entende o que que significa essa expressão de falar que ela é, de alguma forma, o sexo frágil, né? E o que que seria, assim, isso? Como você vê essa questão, assim? Filipe, tem um... Há como se abordar essa questão por milhões de ângulos, assim, milhões é sempre uma hipérbole, né? Milhões é... Mas dá pra gente abordar essa questão por diversos ângulos, diversos, 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 né? Tem um autor francês que tem um livro que foi pouco lido aqui. É um livro chamado Memória, tá? Chama-se Jean Filou. É... F-I-L-L-O-U-X. Jean Filou. Vale porque vale porque é um excelente livro, né? É um livro muito bom mesmo, não tenho o que discutir sobre ele, é um livro bom. Mas ali no prefácio do livro, não lembro se é no prefácio ou se é no pós-fácio do livro, mas tem uma frase que é uma frase central, assim, pra tudo que a gente pode imaginar sobre esse assunto de força feminina, força masculina, o lugar do homem, o lugar da mulher na sociedade, por aí vai, que ele fala o seguinte, eu só me lembro daquilo que eu sou. Só uma coisa assim, eu só me lembro daquilo que eu sou. Ou seja, é como que ele diz assim, eu só sei de mim aquilo que de fato eu sou, tá? Então aqui, Felipe, eu não sei se a gente tem espaço, eu não sei se inclusive é a demanda um pouco da tua audiência, do teu público, porque a gente, né? Eu vejo, você vem fazendo um trabalho que fez, como quem diz assim, prático até, né? Falando sobre coisa de saúde, etc, etc. Eu pensava hoje em fazer um recuo, se você me permitisse, pra um lugar que eu acho que é um lugar de origem, até eu vejo que a Andréia tá aí, ela pode ter muito benefício do que a gente vai falar nessa live agora, que é o seguinte, olha, veja bem, Felipe, eu sou homem e você é homem, concorda? A Andréia é mulher, a Regina que tá aqui, a Rafaela é mulher, a Viviane é mulher, excelente, a gente tem essa tensão polar, né? Eu sou homem, elas são mulheres, né? Você é homem, Camila é mulher, excelente. Agora, olha, antes de tudo, antes da gente poder falar que a gente é homem, ou que a gente é mulher, ou que, sei lá, se quiser, não estamos nem mais falando da questão biológica, agora a gente tá falando da questão afetiva, da questão do desejo sexual, então agora, sei lá, a gente tá falando de homossexuais, os homossexuais, é claro que a gente sabe que o homossexualismo, a homossexualidade, ela é multi, né? Existe, assim, toda uma playa de manifestações de desejos sexuais ali, a gente sabe que quando a gente fala de homossexuais, a gente não tá falando do mesmo fenômeno, é claro que tem aquele homossexual. desde o bercinho, né, o sujeito parece ali que com dois aninhos ele já tem lá seus trejeitos, ele já é feminino, brinca de boneca, não gosta de coisa de garoto, ele é menina já, menina, menina, menininha. E não, e tem aquele moleque que é um pirata, né? Um moleque que mata rato, ele amarra bombinha no rabo do gato, ele, sei lá, ele congela aranha, e aí o moleque faz merda a vida inteira, e aí é um moleque, aí quando chega ali perto dos 14, 15 anos, o moleque pronto, o moleque agora já gostou de homossexuais. Então, aí depois o outro não, o outro casou, inclusive, pô, tinha uma família, casou, e aí o momento, sei lá, foi dar uma volta no parque e voltou, né, voltou, sei lá, encantado ali pelo jardineiro. Mas olha, a questão homossexual, ela é tão múltipla, o negócio é tão complexo, porque obviamente o desejo sexual, ele é esperma em nós, heterossexuais, não é verdade? Que há momentos na vida em que a gente tem desejo sexual por tudo, indistintamente, né? Assim, você vai desde, sei lá, louras morenas, ruivas, todas juntas, mescladas, fechadura de... tem hora que você tá assim, tem momento que você faz assim, não, pode estar aqui, sei lá, né, a Gisele Bündchen aqui, que eu não... a Gisele, vou tomar um café e não conversar só, porra, deixa pra lá, deixa pra lá. Assim, né, o próprio a questão, no próprio heterossexual, a coisa do desejo, ela é amplíssima no sentido de que ela é espectral. Obviamente, ela é espectral, todo mundo sabe disso. Agora, antes da gente ser homem, antes da gente ser mulher, antes da gente ter, sei lá, nossos desejos sexuais, a gente é uma pessoa que pode negar. Isso realmente não é espectral. A gente é gente, a gente existe, a gente tem uma existência humana. Então, quando a gente fala sobre sexo frágil, Felipe, a gente pode pegar todos aqueles... É claro, né, aqueles chavões, aquelas ideias, assim, que são ditas por aí, né, a mulher é frágil, óbvio que a mulher é frágil sob certo aspecto. Porra, a mulher é mais fraca, né, você dá um tapa, ela quebra. É simples assim. Aí já vai ser a manchete do dia de amanhã, né, a psiquiatra diz que bate em mulher e quebra. Eu sei que é só a inferno, né, essa porra. A mulher fisicamente é mais fraca, né, assim, ponto, ponto. A mulher fisicamente é mais fraca, simples assim, né, mas o frágil me parece sempre uma figura de linguagem tosca e que eu não gosto de ir por aí. Eu gosto de falar de uma humanidade frágil ou de uma humanidade forte. O que que seria uma humanidade frágil ou uma humanidade forte e aí esse tipo de instalação profundamente humana da onde a gente pode começar a, a gente pode começar aí a derivar a compreensão do que seria o ser homem e do que seria o ser mulher. Porque se a gente não tem, na base, na base, o que que é a força e o que que é a fraqueza de ser gente, jamais vai ter no nosso coração a compreensão do que que é a força e a fraqueza de ser homem ou ser mulher. Veja, de que adianta a gente falar assim, né, da sedução. Ah, a mulher agora era um bicho que seduz, que transforma. Olha, 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 calma. Se você é uma mulher frágil no sentido de um ser humano frágil, ou seja, preguiçosa, ou seja, reclamona, ou seja, ou comprometida com a sua família e com o seu trabalho, ou seja, uma pessoa que vive mal a sua religião, mesmo quando se descrente, vou te dizer, mulher, serve-se para nada, tu. Tu não serve-se para nada. Assim como o homem que quer bancar, agora eu sou barbudo e corto lenha lá fora. Ah, que corta nada, nem tem lenha aqui, a gente não precisa de lenha, a gente não precisa de nada. A questão é assim, já, o que que é homem? O que que é o masculino? O homem é aquele que protege e que defende, blá, blá, blá. Ah, protege e defende, você está jogando videogame o dia inteiro, meu filho. Mas que fantasia é essa? Você está entendendo? Agora vai ser uma caricatura, uma caricatura. A gente conhece gente assim, não, agora eu vou dar um suspensório, eu sou o feio, forte e formal, que é o que um homem precisa ser, né? FFF. O pessoal brinca assim, fala, olha, mais ou menos, cara, o que você precisa... Vamos lá, Felipe, vamos poder, vamos reduzir essa questão, vamos matar a charada dessa questão? É uma questão que tem uma charada, dá para matar essa charada? Toda essa conversa estúpida, ela orbita, ela orbita em torno de duas palavrinhas, uma chamada vício e outra chamada virtude, meu amigo. Se você cede a uma vida de vícios, ou seja, ou seja, ou seja, você não está comprometido, de fato, em melhorar dia a dia, em matar aquelas inclinações baixas do teu espírito. Por exemplo, né? Olha, é claro que é mais gostoso ficar sentado no sofá a lavar louça. Quem prefere lavar louça? Ninguém gosta de lavar louça, lavar louça é ruim, é chato. Confesso a você, Felipe, eu não lavo louça, deve ter uns 15 anos, eu não lavo louça, né? Mas eu sei que se precisar eu vou lavar, eu sei que eu lavar louça, lavar louça é chato, né? Arrumar a cama é chato, essas coisas são chatas. Ora, mas é bem, não, você é vício, você preferiu, você cedeu, você cedeu o vício, é isso, a questão toda radica aí, ou não, ou você entende o seguinte, meu filho, olha, se a louça, vamos lá, a louça está fazendo aniversário já, está fazendo aniversário agora, dia 25, dia 26 de fevereiro, faz aniversário, você está lá, vamos dar um presente para essa louça, vamos deixar essa louça limpa, vamos guardar ela no armário. Ah, porra, você deslocou, na verdade, deslocou um eixo existencial chamado vício para um eixo existencial chamado virtude, pronto. Um homem é uma mulher que consegue habitualmente fazer esse deslocamento de eixo, o eixo do vício a saber. O que é o vício? É o ceder à preguiça, é o ceder à luxúria, é o ceder à gula, é o ceder à avareza, é o ceder à inveja, é o ceder à soberba. Quando você consegue, provavelmente, deslocar esse eixo para o eixo da generosidade, para o eixo da continência, para o eixo da temperança, para o eixo da fortaleza, para o eixo de um olhar amantíssimo, para o eixo de um olhar que, de fato, quer se entregar para o outro, vamos dizer o português claro, toda essa questão do que é ser homem, do que é ser mulher, se torna irrelevante, porque você se tornou um ser humano, meu Deus do céu. Um ser humano, ele tem precedência, ser humano precede ser homem ou ser mulher, você está entendendo? Então, veja, o pessoal quer fazer o ajuste fino, que eu vejo muita gente, ah, quer fazer o ajuste fino, o que é ser homem, o que é ser mulher? Meu filho, você não fez nenhum ajuste grosso, você está entendendo? Tu não é nem gente, porra. Tu está querendo brincar de ser homem ou ser mulher, mas tu não é gente. Então, assim, ah, agora eu sou uma mulher que, ai, nossa, feliz aquele que encontra uma mulher que edifica o lar. Ah, puta que pariu, entendeu? Você tem que encontrar uma pessoa que tenha virtude, você está entendendo? Depois, se ela edifica o lar, depois, se ela consegue ter, assim, os refinos do ser mulher, aí, bicho, tu é o cara mais sortudo do mundo. Agora, se você encontra, né? Verdade? É uma pessoa que vive a temperança, a prudência, a justiça, a fortaleza, o amor, a esperança. Fala, caralho, lá faz diferença ser homem ou ser mulher, porra? Lá fez diferença ser homem ou ser mulher? Você entende? Então, quando o pessoal fala de sexo frágil, Felipe, me parece que tem muito mais uma coisa que é anterior, que é a humanidade frágil. A humanidade frágil, ela precede o sexo frágil. Quando a humanidade, ela se torna frágil? Quando o sujeito, ele não está com os olhos, o coração e os braços postos numa coisa chamada virtude. Ora, a virtude em si serve para nada. A virtude, ela só serve para que a gente ganhe uma força para poder amar mais ao nosso Deus e amar mais ao próximo. E lembrando sempre, idiota é aquele que diz que ama ao Deus que não vê sem amar o irmão que vê. Essa frase não é minha. Essa frase já está escrita, já tem mais de dois mil anos, né? Então, assim, se você não ama o teu irmão que você vê, como é que você vai dizer que você ama ao Deus que você não vê? Não é verdade? Para isso serve, para isso serve a virtude. A virtude em si serve para nada. A virtude, muitas vezes, é até uma cadeia, é uma camisa de força, serve para pórnio. Para que serve a virtude? Para te dar uma disposição de amor. Para você poder acordar. Para que serve, por exemplo, você vencer a preguiça? A preguiça serve para você poder acordar e ir para cima da tua mulher e encher ela de beijo, mesmo com bafo de manhã. É para isso que serve a virtude, né? Do sujeito que não é preguiçoso, né? É para isso que serve a virtude da fortaleza. Você só acordei e eu vou agarrar essa mulher aqui. Não é para nada, não é para namorar. A gente tem pressa também lá, tem tempo de ficar namorando de manhã. Mas você vai lá dar um beijo, vai falar que ama aquela criatura, vai ter vontade, vai tomar banho, vai tocar a vida. É para isso que serve, ora. E que diferença faz se você é homem ou se você é a mulher nesse sentido? Concorda ou não, Felipe? Porque também... Com certeza. A pessoa fala assim, ah, um homem, homem, mulher, não sei o quê. Francamente falando, eu sou homem. Não sei se parece, mas sou. Pode falar, eu tenho muito mais gozo e eu tenho muito mais alegria em comprar as coisas, em botar a mesa, em dobrar o presunto parma, em montar a mesa do que a Sâmia, por exemplo. E aí está tudo certo. Eu não perco a minha masculinidade, ela não perde a feminilidade dela, você está entendendo? Porra, é isso. A questão é que às vezes as pessoas querem usar essa divisão para pensar muito em função. Não pensam muito no sentido mesmo da existência de cada um. Pensando, por exemplo, dentro da dinâmica da família. O homem e a mulher. O que faz com que essa união tenha sentido? Ajuda cada um saber ali que tem que se doar e tem que se entregar e abraçar essa realidade mesmo e fazer tudo ali que tivesse o alcance pelo outro e vencer esses pequenos vícios que você falou e essas pequenas imperfeições aí do nosso dia a dia e tentar superar isso a cada dia mesmo. Eu vejo... É muito assim, por exemplo, dentro da minha pequena realidade aqui com a Camila, que eu vejo muito... Independente da função que cada um de nós assuma dentro do lar, estrategicamente, seja quem trabalha, quem faz isso, quem faz aquilo, mas eu vejo muito mais uma questão mesmo de suporte que um dá ao outro, dessa consciência que a gente precisa ser útil um ao outro de alguma forma. Por exemplo, aqui em casa a Camila fica com a Maria Alice maior parte do tempo e eu trabalho fora, caramba e tal, não sei o que, fico muito fora. E a gente trabalha muito essa questão de que eu vou garantir ali o sustento de alguma forma e a Camila fica em casa e isso pode parecer uma coisa pejorativa muito tempo, muitas vezes. Mas a gente já passou por várias situações de instabilidade, seja financeira, seja emocional e que quem foi o sustento de alguma forma aqui, para mim, foi a Camila. Em que ela foi o meu sustento ali, independente de quem era a mulher, quem era o homem, quem era... E quando eu passei pelos momentos de maior instabilidade, foi a ela que eu recorri, foi com ela que eu aprendi e me senti protegido de alguma forma. E por mais que eu tenha ido buscar os meios para recuperar, para me recuperar dessa instabilidade financeira, quem me suportou naquele momento foi ela. Então, se pensar a rigor assim, isso seria uma coisa humilhante para mim, porque a mulher que me botou de alguma forma mais seguro, quando eu deveria ser o provedor, mas muitas vezes cada um assume uma função ali dentro, mas são duas pessoas que estão se doando ali, fazendo para o outro o que ele precisa, sendo para o outro o que ele precisa. Claro. Quer dizer, não é para ser um hábito, mas olha, um relacionamento saudável de anos, né? Não sei quantos anos vocês estão juntos, né, Felipe? Mas o relacionamento saudável de anos, olha, o homem tem que ter uma segurança de poder chorar diante da mulher, você está entendendo? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de chorar diante da tua mulher? Qual o problema? Olha, não é à toa, e aqui, ô Felipe, você vai me desculpar, né? Eu estou falando com a tua audiência também, mas a verdade é a seguinte, a gente está dentro de um país que tem uma matriz profundamente cristã e que funciona e que é uma pena que as pessoas não tenham fé, não tenham religião e que não frequentem o templo, hoje quarta-feira de cinzas, por exemplo, seria maravilhoso que as pessoas pudessem ir ao templo, pudessem observar a liturgia, pudessem entender todo aquele simbolismo maravilhoso, né? Mas não é disso que eu estou falando. Olha, a verdade é a seguinte, simbolicamente falando, simbolicamente falando, Felipe, de onde vem a mulher, né? Simbolicamente falando, de onde vem a mulher? O homem, ele vem do pó, vem do barro e do vento, do sopro, de lá vem o homem, né? Quer dizer, não sei se vocês lembram da figura mítica. O homem, ele vem do barro, então Deus pega o barro, faz, esculpe o homem e sopra nas narinas do homem o sopro da vida. Da onde vem a mulher? Da onde vem a mulher? A mulher vem da costela, da costela. Pra que diabos serve a costela, meu Deus do céu? Pra que diabos serve a costela? Então é isso que você costela, ela, ao mesmo tempo que ela é a caixa que faz inflar os pulmões pra o ar da vida dentro da gente, ela protege o nosso coração. Então não é de modo algum humilhante a mulher ser isso pra gente mesmo. A mulher é aquela que com seu amor, com a sua atividade, ela pande, ela infla o nosso peito, ela infla o nosso peito, fazendo com que o ar da vida entre na gente, pra que a gente possa se projetar. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ela protege a caixa, ela protege o nosso coração. Ora, pra que serve uma mulher então, se você quiser olhar simbolicamente, por isso que não há nada, não há nada de inversão de valores, quando o homem se coloca ali abertamente, né? Com seu flanco completamente aberto, porque o nosso flanco tá aberto diante de uma mulher que a gente tinha, olha, cuida do meu coração, bicho, e eu cuido do resto. Deixa que eu cuido do território, eu cuido da caça, eu cuido da casa, né? No sentido de manter a casa e você vai cuidar do meu coração e assim a coisa se perfaz. Olha, isso aqui é profundamente humano, essa é a dinâmica do amor, né? Uma mulher, pra que serve uma mulher? Pra inflar o peito do homem e pra proteger seu coração. Isso é símbolo, isso tá na própria simbólica. Não é à toa que a mulher, ela veio da costela do homem, não é assim? Então é o que você tá dizendo, essas bobeiras assim, né? De que, ah, o homem é o durão, o homem é o valentão. Ah, valentão pra tuas negra, meu filho. Você com a tua mulher, né? Você tem que saber se derreter. Você com a tua mulher, você tem que saber falar doce, né? Falar doce, abraçar, fazer um carinho no cabelo, dar um beijo, né? Envolver, se colocar ali como alguém que precisa do amor dela, como alguém que precisa do amor dela. Entenda esse negócio que eu fui falando sempre de quarta camada, quinta camada, sexta camada. Veja, tudo cessa quando a gente tá falando de um casamento. No casamento, todo mundo precisa de um pouco de sensível, manifestações sem medo de afeto, você tá entendendo? Então assim, que o homem saiba se derreter diante da sua mulher e que a mulher consiga ir ali, ó, e ó, dar a forma amorosa pra aquilo. Que forma? A forma dela. É muito bom que um homem vá ganhando a forma feminina do amor feminino, porque o homem ele é bruto, por definição. O homem é bruto, foi o que eu falei uma vez, olha, quando a gente casa, Felipe, a gente não ganha nada, né? A verdade é assim, a gente só perde, né? O homem é bruto. Por que que só perde? Não me entenda mal, porque o homem é bruto, o homem é um bicho. O homem, ó, dá um videogame, né? Dá um videogame, dá uma comida de vez em quando e dá umas pererecas de vez em quando, tá tudo bom. O homem retardado é assim, ah, não, eu sou religioso, então tá bom, acrescente a isso um terço. Pronto, ficou tudo, fechou tudo, você tá entendendo? Não tem mais nada. Pra que que serve o casamento pro homem? O casamento do homem serve pra você ir ganhando uma forma de civilização. Você vai ficando, você vai se civilizando diante de uma mulher, né? Se você vai, uma mulher, ela vai, ela tem um problema de civilizador, você vai deixando de ser tosco. Então, uma mulher seca, uma mulher fria, ela só piora o homem, na verdade. A mulher tem que saber fazer isso, ela tem que saber, ó, deixar o homem se derreter, não entrar em confronto, não ficar refutando, não ficar argumentando, isso é imbecilidade, imbecilidade total, porque isso resseca o homem. Mulher é assim, ó, o bicho tá lá, ela vai recolhendo, ela vai recolhendo e vai olhando com amor, olhando com amor e dando beijo, você tá entendendo? Aquela velha história, né? Ele, você entra na dele e ele sai na tua, que é tudo que você quer da vida, né? Entra na dele e sai na tua, porra. Isso é inteligência humana. Agora, muito pra além disso, a pessoa só conquista isso se ela for gente. A mulher tem que ser gente assim como o homem tem que ser gente. Isso aqui é princípio da vida, né? Isso é princípio da vida. Essa que é a coisa, né? Com certeza. Eu, no pouco tempo que eu consegui ver a sua live com a André, eu vi vocês conversando sobre uma coisa muito interessante, que é o próprio símbolo, né? Da mulher enquanto ventre, que pra mim é uma coisa que me cativa muito, né? Como ginecologista obstetra, é uma coisa que tem tudo a ver com o meio que eu vivo o tempo todo e essa simbologia pra mim é muito forte, dessa capacidade que a mulher tem de acolher e gerar, né? De acolher, processar aquilo e transformar numa coisa diferente, né? E dentro do próprio relacionamento, ela faz isso, né? Ela faz isso com o homem e quando ela faz isso, ela faz isso, na verdade, pra sociedade toda, né? Ela é uma transformadora, assim, individualmente e acaba transformando a sociedade em si, os costumes, né? Estava vendo um livro que falava sobre exemplos bíblicos, né? Coincidentemente, porque a gente tem essa mania também de querer isolar o que é um relato bíblico de alguma coisa ou todo o peso que isso pode ter pra fazer a gente refletir, né? Como se aquilo fosse um texto fanático, pura e simplesmente, ou estivesse ditando regras, né? Quando, na verdade, a gente menospreza muito a visão que essas pessoas têm quando escrevem aquilo ali, né? O símbolo que tá por trás daquilo ali. Você mesmo citou a questão da mulher que se origina da costela e um olhar mais atento consegue entender que aquilo ali foi um texto de alguém que teve uma visão muito clara sobre a dinâmica ali da sociedade e conseguiu escrever aquilo ali de uma maneira poética, né? Ou romântica, assim, e dar sentido a questionamentos que a gente se faz desde que o mundo é mundo, né? E aí, o livro que eu tava lendo agora falou até sobre a história de Esther, né? Da mulher que conseguiu convencer com desmaio, com uma manifestação ali tão intimidadora que ela teve ali da presença do rei, com desmaio ela chamou a atenção dele e diferente, assim, ela poderia ter sido duramente repreendida por estar na presença dele sem autorização e a mulher desmaiou na frente dele e ele, não, minha filha, calma, pelo amor de Deus, não precisa disso tudo, o que você quer, né? E a vida repleta de história dessas mulheres, né? Que se recolhem e transformam definitivamente a história do seu povo e até hoje transformam a história, ainda que para aqueles que não queiram aceitar isso de alguma forma, inspiram as mulheres até hoje a transformarem com o seu exemplo, né? É impossível falar de... Você falou nessa live com o André, você falou brilhantemente da história. Quando vocês começaram a falar, eu falei, cara, ele vai falar da história de Maria e de Marta. E aí você começou a falar, eu falei, cara, essa história é muito emblemática, né? Dessa capacidade que a mulher tem de fazer as coisas em volta crescerem para o saber absorver aquilo que é o bom, né? Então, a história da própria Virgem Maria, né? Enquanto mãe de Cristo, que tinha sempre, assim, o relato de guardar todas essas coisas em seu coração, essa capacidade de guardar mesmo, de absorver, de ser menos para fora, né? E mais para dentro primeiro. E ela processa aquilo ali, dali surge alguma coisa maior, né? Essa dinâmica que é a gestação, ela se repete o tempo inteiro com a mulher, né? Ela exerce muito isso o tempo todo. Isso é verdade, João. Como é que é? Não, não. A minha água que acabou aqui. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, toca aqui, é boa. Tá, tá. A gente tem exemplos fantásticos na literatura, né? Do que é das operações femininas. Vamos falar sobre isso, né? Volto, volto, volto a repetir. Agora você imagine só a história da mãe do Cristo, né? Que é uma história arquetípica. O sujeito sequer precisa ter religião para poder ouvi-la. Ele só não pode ser implicante. E se ele for alfabetizado, melhor que ele pode ir lá ler essa história, né? Agora, olha que história arquetípica fantástica. A mãe do Cristo, ela estava o tempo todo, né? Ela estava o tempo todo, desde novinha, desde muito bebezinha. Ela foi consagrada ao templo. O que significa? Significa o seguinte. Uma pessoa consagrada ao templo, ela não vai constituir família. Ela vai se dedicar às questões do templo, né? Vai limpar o altar, vai cuidar das oferendas, vai estar à disposição dos sacerdotes. Ela vai cuidar do templo. Da noite para o dia, ela recebe um aviso de que, bem, houve uma mudança de planos. Agora você vai ser mãe. A verdade é a seguinte. Uma pessoa que está cuidando do templo, ela não tem a expertise... Lembra da história? Vamos entrar na história, porque vale a pena. Ela não tem a expertise de cuidar de uma casa. Ela não foi treinada para isso. Ao contrário das suas irmãs, ao contrário das suas primas. Claro que tinha uma certa orientação na vida. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para cuidar do templo. E do dia para a noite, agora, ela ia precisar tocar uma família. Veja, veja. Ainda que ela fosse, assim, o ser humano mais alto, né? Ou um dos seres humanos mais altos. Assim, olha, bicho, ela é a mãe do Cristo. Arquetipicamente falando, não tem ninguém superior a ela, tá? E na prática também. O que que ela faz? O que que ela faz? Entre outras coisas, olha só que curioso. Ela, ao mesmo tempo, num movimento duplo, porque todo símbolo é duplo, não é? Ela, ao mesmo tempo que ela vai acudir a sua prima Isabel, que também estava grávida, ela vai lá para ajudar, porque a Isabel já era uma senhora, não é? Ela, ao mesmo tempo, ela vai fazer o que lá? Ela vai aprender como é ser uma mãe de família. Ou seja, para que ela possa desempenhar maximamente a sua feminilidade, é claro, a feminilidade mais excelsa que já houve aqui nessa terra, ela precisa, ela precisa desenvolver essa feminilidade numa base humana, numa base humana. Ela encontra Isabel e encontra Zacarias ali. Para quê? Para ela entender como funciona uma família. Ela não tinha experiência disso, olha, deixa eu ver como é que se cuida de um bebezinho, não é? Porque meu sobrinho, o Joãozinho, o Joãozinho, no caso, o Batista, não é? O Joãozinho, ele vai nascer, não é? E aí eu vou ver como troca a fraldinha. Eu vou ver como é que Isabel dá de mamar para ele. Eu vou ver como é que se acalenta uma criança quando chora à noite. Eu vou ver como é que é a inserção do pai, né, dele, Zacar, do Zacarias, na dinâmica toda, para meio que saber também o que esperar do meu José, né, do José, que é meu marido. Olha, como é que a coisa funciona. Você vê que ainda ela, mesmo ela sendo ela, ela precisa fazer uma entrada o quê? Na humanidade, precisa ser gente, você está entendendo? Gente, a coisa da feminilidade não aparece no nada, do nada. Precisa de uma base humana. Essa que é a grande coisa desses fetiches contemporâneos de falar assim, ah, mulher é isso, homem é aquilo, agora o homem vai ser bruto, mulher vai ser feminina, o caralho, não sei o quê. Pode-se perder aquilo que é mais fundamental na história toda e que é um fundamento que está presente sempre, está sempre presente isso, que é o seguinte, olha, existe uma humanidade ali, existe uma humanidade ali. Quer dizer, a mãe do Cristo, ela encontra perfeitamente, ela encontra perfeitamente ali o modo como se toca uma família. Ah, sabendo como se toca uma família, eu sei agora como é que se limpa os paninhos. Agora eu sei como se põe para mamar. Eu agora já sei que, ah, entendi, papinha só com seis meses, está bom, não é antes que dá papinha. Como é que eu boto, ah, mas está muito quente, está muito frio, por que será que o Joãozinho está chorando? É porque tem muitos paninhos em cima dele ou porque está frio, não sei. Quem ensina isso para ela? Quem ensina isso para ela? Sua prima Isabel, né? Sua prima Isabel ensina isso para ela. Ensina o quê? Enquanto mulher? Não, ensina enquanto gente. É assim, olha, é a operação básica da vida, é a operação básica da vida. Vamos ver como se relaciona um casal. Olha, a Virgem Maria, a Mãe do Cristo, ela nunca tinha visto como um casal sem relação. Para de usar nisso, né? Ela dedicou toda a vidinha dela, os seus 12, 14 anos, foram dedicados no templo. Ela não estava em casa, ela não estava vendo Santana e São Joaquim, seus pais, ela não estava vendo como é que eles faziam. Por quê? Porque desde pequenininha, desde os quatro aninhos, ela está lá servindo no templo, dormindo no templo, servindo no templo. Quando a mudança de vida dela aparece, é claro, é uma mudança absolutamente radical, ela precisa virar gente. Gente em que sentido? Gente que vai poder tocar uma família. Então, veja como seria absurdo a gente falar de feminilidade ou masculinidade sem falar dessa realidade que é anterior a toda essa conversa. Então, quando o pessoal quer falar de feminilidade ou masculinidade, como ser mulher, como ser homem, tem uma coisa que é antes disso tudo. É o seguinte, como ter virtude, como ser gente. Virtude para a gente, olha, hoje é até um dia salutar, né, Felipe? Quando começa a quaresma, né, para a gente. Olha, hoje, quarta-feira, não sei se as pessoas sabem disso, hoje é um momento que já há muitos milênios, muitos milênios, é um marco no calendário, é um marco no calendário, né? No qual se relembra algumas coisas. Fala, olha, você quer ser gente? Você quer ser gente? Lembra de uma coisa. Lembra de uma coisa. Tu tem que ser humilde, né? Tu tem que ser generoso. E você não pode estar tão apegado às coisas aqui de baixo. Porque quando você não é humilde, você não é generoso, você está muito apegado, o teu olhar, ele vai para um lugar muito maluco. E aí tu começa a sofrer porque tu não é gente. para que você possa se relembrar da tua humildade, para que você possa se relembrar de uma generação necessária, né? E para que você possa se relembrar de que as coisas aqui de baixo, elas não têm tanta importância assim. Olha, por que é que você, de repente, não pratica, nesses 40 dias que estão para vir, um pouco de jejum, um pouco de esmola e um pouco mais de oração? Por que você não faz isso? Porque, ora, a oração te relembra a humildade. O que é um jeito que faz oração? O jeito que faz oração é aquele sujeito que lembra que é o seguinte, ó, de mim, para cima de mim, tem alguém que me criou. Fala aí, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Beleza? Cara, então faz oração para o guarda, que cuida da cidade por você. Estou agradecendo. Faz oração para o moço do hortifruti, que acorda às três da manhã para poder ter o tomate lá, que você faz a salada fitness, né? Faz oração para o moço que passeia com o teu cachorrinho, que eu sei que você é a mãe de pet. Gente, de algum modo, como você ainda não tem a plenitude da fé, como você não tem a plenitude da religião, você vai estimulando em você essa gratidão necessária, porque você é pequeno. Isso é o que esse tempo de quaresma lembra. Só para a gente lembrar dessa porra. Falar, cara, é mesmo. Eu tenho que ser um pouco mais grato. Eu vou fazer oração melhor. Ser mais generoso. Como eu ganhei... A gente ganhou tanta coisa, né, Felipe? E eu não estou falando de dinheiro, porque eu sei que você estava fodido até dois meses atrás, eu estava fodido até dois anos atrás. Então, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de dinheiro. Eu te vi com um carro bom agora, eu fico até feliz. Mas estava fodido até dois meses atrás. Eu estava fodido até dois anos atrás. Falar, porra, essa é a vida, cara. Daqui a pouco... Verdade, Felipe. A gente pode voltar a ficar fodido daqui três meses. É, foda-se. Foda-se também. Foda-se também, entendeu? Dane-se. É, perdeu tudo. Leva mesmo. A gente já entregou a nossa vida por Cristo mesmo. Se quiser levar mais um pouco de dinheiro, se quiser levar um braço, se quiser levar um dente, que leve também. Que leve, entendeu? Alguém que está nesse mundo, já entregou tudo, quer levar, leva. Você está entendendo? Ah, pode levar. Agora, vamos ativamente doar um pouco disso. Um pouco de esmola. Um pouco a mais de esmola. Aí, quando a gente começa a falar de esmola, de oração, de jejum, a gente começa a falar de ser gente. E aí, a gente consegue começar a falar do quê? Da humanidade. Da masculinidade. Da feminilidade. A gente começa a conseguir falar disso. Porque, olha só, de verdade, Felipe, vamos falar de feminilidade para uma mulher que não faz jejum, que não dá esmola, que não faz oração? Sinceramente falando, eu não tenho nada para dizer para você. Não tem nada para dizer para você. Vai surtir efeito, né? Eu não tenho nada para dizer para você. Nada disso tem sentido, né? Sem o básico, na verdade. É um sino que não retine. É um sino louco. Não serve para nada. Não serve para nada. E veja, jejum, esmola e oração não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Isso aqui tem a ver com centralidade do homem. Generosidade, controle das paixões e humildade. Isso é ser gente. Isso tem nada a ver com religião. Nada que vê com religião. Nada que vê com religião. Está claro? Sim. Você vai falar de feminilidade e masculinidade para quem é humano? Você vai falar de feminilidade e masculinidade para um gato? Para um tatu-bola? Para uma bola de boliche? Não funciona. Essas são... Você começou a falar aqui. A Camila aqui deu uma risada com letras garrafais aqui. Porque é difícil a gente... a gente se... a gente assumir, né? essa condição, assim, mais miserável que a gente tem e pensar na vida dessa forma, né? Porque você falou assim, ah, você quer que você está com um carro bacana, não sei o que, eu fiquei até feliz e tal. E é engraçado que nos momentos em que eu menos tive dinheiro, por assim dizer, foram os momentos em que eu mais estive preocupado com ele, né? E isso, na verdade, nos momentos menos... todo sentido isso que você está falando, assim, de que a gente precisa realmente aprender mais a ser gente e praticar essas boas virtudes, assim, porque não dá para falar, né? Em ser... Ah, porque tem que ser submisso. Você vai falar isso para uma pessoa que não consegue, como você sempre fala, e dar o dinheiro para o medívio, né? O cara vai achar que você está falando mesmo que existe alguém que é inferior ao outro e alguém que domina o outro, enfim, é um discurso que não faz muito sentido para a maioria das pessoas, né? Não é isso. É, tem isso mesmo, né? Claro que tem isso. Claro que tem isso. Então, assim, isso aqui para mim é fundamento de tudo, né? Fundamento de tudo. Ó, adoro. Adoro a Andrea falando de feminilidade. Adoro o Dario falando de feminilidade. Adoro lá o Tiago falando de masculinidade. Tudo isso. Não esqueça. É uma coisa que vem antes disso tudo. antes disso tudo, né? Porque é uma maravilha ser homem ou ser mulher. É uma maravilha ser gente. Mas a maravilha ainda maior é existir. Existir é uma maravilha ainda maior. Por quê? Porque quem garante a nossa existência é o próprio Deus. Né? É lá que a gente o vê. O vê. Né? Então, assim, essa é a primeira manifestação da divindade. Bem, ele está sustentando a gente na existência. Está lá a coisa. Isso é a primeira maravilha. Honrar. honrar essa realidade é anterior a tudo. Tudo, 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 tudo. Anterior a tudo. Né? Então, esse é o primeiro foco de atenção nosso. Daí deriva todo o resto. Por que que muitas vezes esses cursos de masculinidade, feminilidade, eles não dão certo? Porque esqueceram disso. você vai falar. Você vai falar. Aquela que assim, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Não consegue absorver, né? Porque não temos uma mulher ali. Entendeu? Não temos uma mulher, não tem uma pessoa. A gente tem uma caricatura, a gente tem um arranjo, não é? A gente tem assim, é, uma, uma imagem nublada num espelho mais ou menos fosco. O que que é a grande operação da vida? É polir esse espelho pra que a gente possa ser o reflexo de gente. Em primeiro lugar, o reflexo de gente. Né? Que reflexo de gente é esse? Ora, pra que diabos foi criado o homem? Pra que diabos foi criado o homem? Em primeiro lugar, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Depois o homem foi criado pra conhecer e amar a esse mesmo Deus. Pra esse homem foi criado. Só faz essa porra. Quando a gente fala assim, imagem e semelhança de Deus. Muitos teólogos, Felipe, inclusive falam assim, não, isso aí é porque é o seguinte, o homem tem inteligência e vontade. Isso é imagem e semelhança de Deus. Você provavelmente aprendeu assim, eu aprendi assim, né? Os bons pais falam isso, né? Falam, olha, banana, banana, porra nenhuma. Ninguém falou isso, ninguém nunca definiu Deus como inteligência e vontade. Banana pra você. Banana, padre. Não é nada disso. Deus foi definido de uma única, duas coisas definiram Deus. Deus só se define de dois modos. Eu sou. Ou seja, aquele sujeito que luta. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho um eu sou em mim. Que eu sou é esse? É uma luta por dizer eu sou ao final da vida. Uma luta por se particularizar. Uma luta por falar tudo em primeira pessoa e aqui se completa porque São João logo no início define Deus como, né? Ele fala E logo ele define Deus é amor. São as únicas definições que tem de Deus. Olha só. Deus é o eu sou e Deus é o amor. Ora, isso aqui é o nosso princípio vital. a conquista de um eu sou pessoal porque se eu sou a imagem e semelhança do Deus se eu fui criado a imagem e semelhança do Deus qual é toda a atividade vital? Onde tem que estar meu olho? Onde tem que estar meu espírito? Para onde tem que ir? Tudo, 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 tudo meu. Para uma pessoalização progressiva não é? Diante do amor. Sendo amor. Ah, aí a gente começa a falar. Então é claro, se a gente esquece disso de que o amor o amor, olha e é o amor exemplo o amor exemplar do Cristo qual que é o amor do Deus? É o amor daquele sujeito o Deus mandou seu filho que se sacrificou pela gente até o limite e ressuscitou dando esperança. Isso é a porcaria do exemplo que a gente tem. Então olha, você está aí com a tua mulher com a Camila daí que eu estou a mulher com a Camila se você de fato quer ser gente e se você foi criado para ser imagem e semelhança a coisa é em primeira pessoa você se sacrificar por ela não com um sacrifício triste mas com um sacrifício garboso aquele sujeito que abraçou a cruz o Cristo abraça a cruz com amor é quase um tesão é quase mordendo o leino da cruz que vai ser o trono vai ser o trono da sua realeza que vai deixá-lo totalmente despojado sangrando ele vai sangrar pela gente porque ele sabe que ele vai ressuscitar três dias depois e a ressurreição é o que traz alegria e traz o amor todos os casamentos que estão na merda e que tem que ser restaurados eles vão passar por alguém um dos dois vai precisar encarnar essa imagem e semelhança é um abraço gozoso a cruz é quase que morder o leino da cruz morder o leino da cruz com amor com amor profundo como quem diz o seguinte olha eu vim a esse mundo pra falar eu sou em primeira pessoa e a gente só fala eu sou em primeira pessoa quando a gente aceita quando a gente aceita que de fato existe uma entrega total sofrimento entende? não é sofrimento não é que a gente vai levar uma martelada na mão não é isso é uma entrega é um despojarse é rasgar rasgar a túnica rasguei a minha túnica eu não tenho mais nada eu tô nu ali é tudo tudo pra vocês é tudo pra vocês se for necessário até o sangue é pra vocês tudo 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 pra vocês por quê? porque depois você tem uma ressurreição gloriosa no qual os amigos comem peixe na beira da praia assam os peixes cara aliás que é o Cristo é o Cristo mesmo estamos comendo um peixe na beira da praia mas que coisa maravilhosa comer um peixe na beira da praia até eu que não gosto de peixe comeria ali uma sardinha assada com o nosso senhor porque claro é ele que tá ali eu até gostaria de comer aquilo porra aí a gente consegue falar de masculinidade feminilidade se a gente não tem isso se não tem essa visão falar pra que o nosso amor nesse mundo é esse amor que se entrega é o amor pra fora eu já falei isso uma vez e repito o nosso amor nesse mundo é vela e sabonete o sabonete só é perfeito quando ele se desgasta perfumando a vida do outro quando mais a gente usa sabonete eu comprei esses dias Felipe confesso a você fiquei rico e gastei 78 reais num sabonete na L'Occitane confesso fui na L'Occitane achei cheiroso falei embrulha a moça quando foi eu nem perguntei quando eu vi lá eu falei 78 reais num sabonete 78 reais num sabonete eu acho que é um pouco exagero mas eu comprei usei o sabonete e tomo banho com aquele sabonete de 78 reais o sabonete ele só serve pra perfumar e pra se gastar ele vai embora ele vai embora ele vai embora olha uma vela que brilha no altar pra que serve pra iluminar pra dar esperança a vela a gente sabe qual o destino de uma vela que se usa ela se queima mas ela se queimou iluminando aquecendo dando esperança indicando não é isso? olha mas olha o que que é o amor nesse mundo? o que que é a pretensão do amor nesse mundo? essa porra quando né Felipe a gente sabe disso quando você tá de mal com a Camila quando eu tô de mal com a Samy quando eu tô de mal com o meu filho quando eu tô de mal com a moça coitada acabei de brigar com uma moça ali perdi me destemperei confesso com a moça ali da vendinha isso chama-se o que? egoísmo profundo puro óbvio que é vou brigar com a mulher óbvio que não coisa de retardado vou lá pedir desculpa pra ela daqui a pouco não se faz isso alguém tem que dar o primeiro passo é o passo do amor né? é o passo de se gastar pelo outro simples um sorriso mas assim ó um sorriso daqui aqui tá com um sorrisão não é puto não é nervoso é assim ó com calma uma calma que abraça que olha que beija não é isso? é interessante quando você fala isso né? muito do que a gente discute quem trabalha com o público feminino exclusivamente e conversa muito sobre essa questão de feminilidade masculinidade qual o papel do homem da mulher por exemplo muitas vezes tem essa polarização de que a mulher sempre tem essa função conciliadora dentro da casa ela é o ponto de equilíbrio ela é isso ela é aquilo mas a coisa meio que perde um pouco quando você fala nesse sentido de que isso é a responsabilidade dos dois quando os dois tem essa consciência de que os dois estão ali todos um pro outro né? essa questão de quem é que é o equilíbrio quem não é na hora de brigar são os dois que tem que pensar ali que estão ali pro outro que aquilo é o mínimo que tem que fazer né? essa doação total né? quando os momentos mais difíceis que eu já passei no meu trabalho em que eu perdi o sentido do porquê que eu tava naquele lugar trabalhando daquele jeito aquela quantidade de horas eu como obstetra dou muito plantão faço parte de madrugada às vezes eu me programo chego em casa cansado quando dá 11 horas que eu tô indo deitar eu ligo o telefone e eu saio e assim é o que você falou se a gente pensa que o sentido disso é o ganhar dinheiro é o morar numa casa maneira nunca nada disso me convenceu e nunca nada disso me realizou de forma alguma ter mais por ter trabalhado mais todas as vezes em que eu me desesperei de madrugada pensando caraca o que eu tô fazendo aqui trabalhando isso tudo a única coisa que me manteve ali no eixo foi pensar na minha filha e na minha esposa aqui dentro de casa que precisavam de mim fazendo isso não tem outra não tem outra saída né? não tem outra explicação pra isso porque um dia eu posso ter muito mais se eu não fosse casado eu teria muito menos contas pra pagar trabalharia muito menos e seria muito mais muito infeliz com isso tudo né? essa dinâmica que as pessoas perdem eu vejo muito as pessoas perguntando na sua caixinha porque eu não consigo vejo muito na da Daria também na da Andréia também porque eu não consigo arrumar ninguém porque você tá esperando alguém que te dê alguma coisa né? você não tá esperando alguém pra que você possa dar alguma coisa você não você não anda na rua esperando assim ah pra essa pessoa aqui eu quero quero ser alguém você tá as mulheres estão sempre na rua olhando assim elas que fazem esse tipo de pergunta óbvio né? que não dá pra generalizar elas estão sempre na rua esperando alguém que seja capaz de dar alguma coisa pra elas né? mas quando a lógica se inverte né? eu tô procurando alguém pra quem eu queira realmente dar você vai achar aquela pessoa que você vai entender que é certa enquanto não for esse pensamento nunca ninguém vai ser suficiente porque vai esperar sempre do outro e não vai ser não vai vir de você né? Felipe posso aproveitar esse gancho aí teu pra falar uma coisa que é um contrasenso brutal e você me desculpa inclusive eu vou falar uma coisa contra o que você já falou alguma vez mas é uma reflexão então não é uma como quem diz assim não é uma lei não é uma regra existe uma enfim o pessoal tá falando que eu tô chapado na live eu tô chapado mesmo porque eu tô com uma benquise aí quando você toma drama toma lá o remédio fica falando exatamente assim como eu tô falando então não é maconha fiquem tranquilos tá? eu nunca usei maconha na vida não é nada além disso não é bebedeira não é nada é só é médio entendeu? mas a minha cognição tá perfeita é só a saída que tá meio pastosa né? o pessoal tá o pessoal me ama eles reparam tudo 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 o pessoal falou que você tá meio letárgeico e tal até que você tava meio velho aqui tava ficando velho é por causa da luz é por causa da luz toda a idade tá ficando velho mesmo né? então é só por isso agora deixa eu falar tem uma coisa Felipe que pode ser um contrassenso inclusive e eu queria só que vocês refletissem sobre isso tem uma máxima pegando um gancho do que você falou né? tem uma máxima assim olha jamais durmam de mal não é isso? façam sempre as pazes antes de dormir deixa eu falar pra você uma coisa jamais façam isso jamais façam isso não anaplifique mais irritação do que sono o sono deixa todo mundo muito nervoso se você já tá puto e você tá com sono que tá na hora de dormir tenta fazer as pazes aí pra tu ver a merda que vai dar não vai conseguir cara entende? assim isso é uma bobeira isso é uma bobeira e que bom que você falou isso aqui que bom que você falou isso que eu posso invocar essa tua fala na minha casa porque eu concordo é isso é isso aí você fala assim é assim posso dar posso dar aqui qual que é a dica a dica é a seguinte você fala assim amor do meu coração eu estou puto contigo putíssimo eu te amo vou dormir resolvemos isso no café da manhã boa noite e dorme porque tenta resolver o negócio com sono que vai dar uma merda assim federal federal eu te amo tá eu te amo vai ficar tudo bem só que não tem condição da gente conversar agora eu estou pingando de sono e você também tá todo mundo nervoso o sono amplifica nervoso para com essa manhã de querer resolver as coisas antes de dormir porra isso é merda que fica ensinando para a gente em qualquer formação lá de paróquia livro vagabundo essas porra que a gente sabe ninguém nunca viu uma pessoa humana com sono fala essas merdas é simples assim eu não vou conseguir eu não vou conseguir falar com você porque eu estou com sono você deve ter amanhã no café da manhã amor do meu coração a gente resolve isso tá porque eu te amo de hoje para amanhã nada no sonho vai me fazer querer terminar contigo eu só vou dormir e vou acalmar e amanhã eu vou entender que eu sou só um idiota você tá entendendo? e a primeira coisa que eu vou fazer é te pedir desculpa do fundo do meu coração porque hoje agora eu só vou poder te pedir desculpa para você poder me deixar em paz e dormir você tá entendendo? não vai ser uma desculpa genuína é só você parar de me encher o saco a gente não vai resolver nada né? então isso é uma coisa que o pessoal esquece de falar ainda bem que deu tempo de falar isso aqui né? no dia seguinte lembra é isso aí a Carol você nem lembra direito porque era sono era nervoso era sono é óbvio que é isso ou fome junto né? às vezes também dá isso enfim tá com isso aí o que a Bíblia fala a Bíblia fala exatamente não deixe o sol se pôr sobre a ira é só a ira ela não fala sobre a explicação sobre a discussão é o que eu tô falando você dorme com o carro e fala eu te amo mas deixa eu dormir amanhã a gente resolve é que o pessoal pega essas frases isoladas e acha que é o seguinte matar a ira é matar toda a questão que envolve a ira não é você dorme sem ira você dá um beijo e fala eu te amo mas amanhã a gente resolve sobre isso que agora não vai ser nada de bom só vai dar merda né? e aí vai dormir e amanhã você resolve o negócio pô mas precisa ensinar a roda pessoal é impressionante né? complicado falar ainda há tempo eu acho que tá acabando de verdade queria aproveitar esses últimos segundos aí pra pra te agradecer imensamente pela tua presença dizer que estamos juntos aí nessa nessa campanha que esse espaço aqui está aberto quantas vezes você quiser usar pra fazer tuas lives aí porque eu tô meio em filha de droga elas vão voltar elas vão voltar eu sei que vão mas muito obrigado aí mais uma vez é quando eu tô meio eu tô meio